José Aldo vai mesmo lutar no UFC 301, dia 4 de maio, no Rio de Janeiro. A confirmação oficial deve sair até quarta-feira, que é quando os ingressos começam a ser vendidos pro público amplo. Mas extraoficialmente pude checar que é isso mesmo. A informação do site Agefight procedia. José Aldo vai sair na mão com Jonathan Martínez, o 14º do ranking dos galos. A questão, então, passa a ser por quê. E aí temos três pontos de vista diferentes. O primeiro deles, claro, o do Aldo. É natural que a gente pense, por que alguém com carreira tão estrelada, que já tá no hall da fama, vai botar a pele em risco contra garoto anônimo, oito anos mais jovem e vindo de seis vitórias? Aldo não luta MMA há quase dois anos. E de lá pra cá até vem treinando, mas quase integralmente boxe, com a equipe da Marinha Brasileira. Pra vocês terem uma ideia, esse é o adversário menos ranqueado e notório que Aldo terá enfrentado desde março de 2009, desde os tempos do final do WSE. Pra que correr o risco de manchar o legado dessa forma? Levem em conta que o retorno do Aldo não vinha sendo debatido internamente. Ele foi pego de surpresa. A possibilidade só passou a ser ventilada depois que Alex Poitain foi transferido do FC Rio pro FC 300. Só foram no Aldo depois do dia 20 de fevereiro, quando entenderam que o FC 301 sem o Poitain ia naufragar. Ou seja, ele nem terá um campo completo. Ele resolveu aceitar em primeiro lugar porque o retrospecto é positivo. No estirão final da carreira, Aldo bateu Rob Fonte, Pedro Munhoz e Marlon Vera. Todos eram top 10. Sendo que foi super competitivo contra o Merabe do Vale Chivilha, atual número um, e favorito contra o campeão Shannon O'Malley, Aldo foi mais competitivo do que o Henry Cerrudo, por exemplo. Aliás, é importante dizer que o Merabe tentou 11 quedas contra o Cerrudo e converteu 5. Contra Aldo tentou 16 quedas e converteu 0. O primeiro foi campeão olímpico e não o segundo. Dois anos se passaram e nessa faixa etária, depois dos 35, essa janelinha pode ser fatal. Pode. Mas o que tá fresco na memória dele são boas atuações no MMA e vitórias no boxe. Aldo não tava sendo nocauteado, dominado, nada disso. Então, é natural que se sinta confiante. O acordo com o UFC, segundo o Combate.com, é pra uma despedida oficial, uma luta de aposentadoria. E é muito difícil, pra não dizer impossível, um atleta com idade aceitável, que tá treinando e se sente confiante, deixar passar esse tipo de proposta, de homenagem. A chance de mais uma injeção de adrenalina, mais um checão com 100% do povo ao lado. Se tivessem oferecido isso pro Anderson, pro Damian, pro Minotauro, pro Vitor Belfort, todos aceitariam. Sendo que ele ainda vai se livrar de qualquer vínculo contratual. Sim, essa é a última luta prevista no contrato com o teammate. Então, a partir de maio, nem é preciso pedir permissão do UFC pra nada. Aldo é dono do próprio nariz. Se quiser fazer uma luta de MMA no Rising, no Japão, pra ganhar um milhão de dólares, pode. Não vamos negar também que há aquela esperança no fundo da cabeça do atleta. E se eu tirar onda, fizer parecer fácil, será que retomo a carreira? Será que o Dana White vem de proposta? Eu entendo bem porque o Aldo tá voltando. Só acho que pela circunstância de desespero da empresa, tinha que rolar um adversário mais condizente. Henry Cerrudo, Dominic Cruz, TJ de Lachó, ex-campeões mundiais, veteranos, até mais ranqueados do que o Martínez. Mas a gente também não sabe se o matchmaker tentou isso tudo e não conseguiu por causa da data, pelo país, qualquer outra coisa. O Aldo nunca foi de recusar a luta, e esse é o modus operandi do UFC. Usa um veterano em saída pra expor um garotão em ascensão. Sobre os exames anti-doping, que tem muita gente perguntando. Ou com a saída da ousada, o UFC ignorou solenemente os seis meses obrigatórios pra quem tá voltando de aposentadoria. Ou, apesar de todos os sites especializados do mundo terem noticiado a aposentadoria do Aldo no dia 18 de setembro de 2022, ele, de fato, não se aposentou e continuou fazendo os exames esse tempo todo. É uma dessas duas possibilidades, ou uma isenção doida que ainda vão explicar. O lado do menino Jonathan Martínez é o mais fácil de entender. Vir ao Brasil se testar com o maior campeão da categoria de cima é a chance da vida. Não importa muito se o campo não tá completo. Sete vitórias seguidas, duas por nocautes, cinco lutas feitas nos dois últimos anos, a confiança certamente tá na lua. Já o lado do UFC pode ser resumido em algumas palavras. Desespero, emergência, senso de urgência. Porque com Pantoja vs. Erceg, Michel vs. Muradov, Borralho vs. Craig e Petrino vs. Smith, esse seria simplesmente o pay-per-view brasileiro menos comercializado desde que Dana White assumiu a empresa. E por todas as métricas, pay-per-view, bilheteria, engajamento, etc. Mesmo tendo uma base de fãs bem maior em 2024. Não tenho certeza se Aldo muda a maré da guerra. Talvez não, principalmente considerando os pay-per-views vendidos nos Estados Unidos. Na bilheteria, a última vez que Aldo carregou um card aqui, vendeu 15 mil ingressos, foi em 2017. Há 7 anos e ele era campeão do mundo. Mas pelo menos é uma tentativa. Vender esse evento como a grande despedida do Rei do Rio, uma festa, tem potencial sim pra mobilizar uma galera. Atenuaria o problema da bilheteria. Tanto há essa consciência que os ingressos estão mais baratos. A inteira mais barata pro UFC 283, em janeiro de 2023, por exemplo, custava 390 reais. Dessa vez, a inteira mais barata sai por 290 reais, sem pratas a menos. Sendo que há munição pra mais um tiro, a 13ª luta do card. No podcast da semana, sugeri Israel Adesanya vs. Paulo Borrachinha 2 e Ian Gary vs. Kobe Covington. Sim, é altamente improvável que essa galera venha pra cá. Porque nós perdemos talento pra todos os cards vizinhos do UFC 298 ao Fight Night na Arábia Saudita, que é onde deve parar o Mohamed Mokaev. Ainda assim, a minha torcida é clara, é pra que seja algo substancial. Que Dana White faça um esforço extra, que a arena não esteja vazia, que o nosso mercado não esfrie mais. Pessoal, eu vou sempre deixar a minha opinião sincera aqui. Doa a quem doer. Se eu acho que tá ruim, vou dizer que tá ruim. Mas é óbvio que a maré alta levanta todos os barcos. Se o UFC no Brasil bombar, melhor pro 6º round. Então bora, que José Aldo trouxe um fio de esperança e ainda falta a 13ª. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre o retorno do Aldo e os motivos que eu elenquei aqui. Vocês concordam comigo ou discordam? Vem alguma outra coisa acontecendo por debaixo dos panos? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente ser recomendado no menu lateral do YouTube. E não perde o podcast do 6º round dessa semana comigo, André Azevedo e Lucas Carrano. Clica aqui do lado que você confere ou nas plataformas digitais Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Abraços a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.